Um dia, um jovem se rebelou contra seu pai. Machucando toda sua família. Tornou-se uma pessoa indesejável na família. Por conta disto, decidiu ir embora, dizendo que não precisava de nada, que não precisava do amor de ninguém. Depois de algum tempo, ele começou a sentir saudades de casa, mas ficou com medo de voltar, pois tinha quebrado princípios. Resolveu escrever uma carta pedindo perdão e permissão para voltar, mas, para saber se o receberiam, pediu o seguinte sinal. Na casa de seu pai, havia uma árvore que podia ser vista pelas pessoas que passavam do trem. Se o pai amarrasse uma bandeira branca na árvore, significaria que ele estaria perdoado. No trem, ele compartilhou sua ansiedade com o rapaz. O trem se aproximava. Como não tinha coragem de olhar, pediu ao seu companheiro de viagem que procurasse uma bandeira branca. Qual foi a sua surpresa ao receber a notícia de que não havia uma bandeira branca? Mas, a árvore estava toda embranquecida, cheia de bandeiras brancas. A casa também estava branca, e seu pai gritando para os passageiros do trem. Eu te perdoo, porque eu te amo. Disse Jesus, vinde a mim todos os cristais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós fomos chamados para resgatar as ovelhas pequenas da casa de Isabel. Participem! Trazendo um combinado! Participem desta festa!